Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa tarde, bom dia, boa noite, minha gente. Diretamente dessa bucólica, bucória residência de um amigo meu, lindo aqui com essas plantas, estamos hoje dentro de um apartamento, exatamente no centro de Copacabana ainda tem plantas. Mas vamos ao que interessa. Gente Carioca no Lar, sempre na TVC, canal TV Comunitária, canal 6, claro. E já começando, começando já com um filme importantíssimo, A Prova de Coragem, com a estrelíssima, excelente atriz Mariana Ximenez e Armando Babayoff. Cida Moraes esteve lá nos encantando com a sua figura loura imperdível. Cida Moraes, diretamente do Leblon, no lançamento do filme Prova de Coragem. E você, já teve que dar algum tipo de prova de coragem? Esse filme justamente fala sobre isso. Música 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 Tuca Andrade é uma gracinha, tem uma voz de ouro. E vai estar fazendo um show, né Tuca? Sobre o Orlando Silva, que é uma pessoa assim, um cantor maravilhoso, tem uma história fantástica. Quando é que estreia? Estreia agora dia 7 de maio e fica até o dia 29 de maio, Teatro Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Bom, Tuca, voltando um pouco aqui para a nossa pré-estreia, que a gente já começa a falar de tanta coisa, né? Música Você já teve que dar alguma prova de coragem na sua vida? Ah, eu acho que viver nesse país, a gente tem que dar prova de coragem todos os dias nas nossas vidas, não é não? Poxa, Tuca, você lembrou bem, com certeza. É, isso aí, mas acho que sim, todo mundo, quem é vivo, já teve que algum dia ter coragem para fazer alguma coisa, passar por uma prova dessas. Esse casal maravilhoso, Baiar e Thaís, estão aqui no lançamento do filme Prova de Coragem. Você já teve que dar algum tipo de prova de coragem? Assim, agora não me lembro não, de repente não lembro, uma prova de coragem? Não, quer dizer, não lembro. Você? Algumas, mas nem sei se algumas eu posso contar aqui. Eu acho até que essa prova de coragem, dependendo da maneira como você pensa, pode ser definida de várias maneiras. É, já enfrentei a justiça querendo parar um espetáculo e pedindo documento para o público e eu levantei a plateia contra os fiscais que estavam pedindo documento para o público e botei a plateia inteira gritando. Eles saíram e chamaram a polícia militar e a polícia militar veio no final do espetáculo prender todo mundo. Bom, projetos. Projetos e agora eu devo começar a fazer uma minissérie. Ó, meu amor, esse casal aí que acabou de se... Tô super feliz, hein, pelos dois. Beijo, queridona. Tudo bom. E aí é isso, o projeto... Aqui, Kate Lira, aqui é o Miri. Tudo bem? Tudo bom, meu amor? Prazer. Vamos aqui, vamos aumentando aqui. A gente tá aqui em prova de coragem. Enfim, qual é a prova de coragem que você já teve que dar? Chegar aqui hoje. É complicado hoje em dia. Não, mas eu vim por causa do Roberto. Eu fiz um trabalho com ele antes, de tradução. É uma pessoa maravilhosa e eu estou louca por ver esse filme. A Mariana Jimenez é de... Demais. Obrigada. Tchau. Mas é isso, querida. É isso aí. Então vamos ver o espetáculo. Claro. Eu quero... Perdão. Vamos assistir, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Vamos ver. Obrigada. É isso, meu amor. É sempre um prazer estar com vocês. Um beijão e... Obrigada. Prova de coragem. Você já teve que dar alguma prova de coragem? Eu sei que você surfa. Então a minha pergunta é... Você já teve que... Nossa, essa onda... Estou falando mais em esporte, né? Porque esse filme... Não sei se você sabe do que se trata, sabe? Sei. É uma prova de coragem. Não, eu sei. Não, mas enfim... Enfim. Você já se pegou... Eu já tive várias provas de coragem na minha vida. Eu fiz muita aventura durante a armação. Eu já segurei no helicóptero e saí voando. Eu já fui atropelado em cena. Eu já quebrei três costelas. Eu perdi dois dentes. Eu já salvei minha filha uma vez, que ela estava sem colete. Eu já passei por muitas provas de coragem. Graças a Deus, continuo aqui vivo. Esperando mais. É, pronto para mais uma. Obrigada, Cadu. Nada, Lina. Eu li o livro em 2008 e me interessei muito pelo livro. Entrei em contato com o Daniel Garella, mas ele já tinha vendido os direitos para a Mônica Schmidt. Dois anos depois, eu encontro com a Mônica Schmidt, que é uma produtora do Rio Grande do Sul, infelizmente falecida há pouco. E aí ela me convidou para fazer o projeto. Olha que legal. Tinha que conspirou para... Pois é. Pois é. Eu fui escolhido pelo livro, né? É verdade. Obrigada. Tá bom, tchau. Tá bombando lá no canal. Qual o canal que você está fazendo? GNT. Tanto canal que eu já estou louca. É, GNT. É a Lili, a ex. A Lili é ex. Só fica lá nos conformes. É, é um personagem já vivido, que vai só pelos atalhos, né? Então, de uma certa maneira, é o que tem a ternura e a temperatura exata de como trabalhar aquela história, de como viver aquela história. Ele tem a têmpera, né? A pergunta que eu vou te fazer é, qual foi o teu maior desafio? Porque a prova de coragem é uma coisa muito séria, né? A gente diariamente dá prova de coragem, né? É. Mas em que sentido? Não, pode ser profissional, pode ser pessoal, enfim. De esporte. O meu desafio foi o maior presente que eu ganhei, né? É, quando eu me separei, né? Não era moda, na década de 80, início da década de 80. E criar duas crianças, ser pai e mãe, ser pãe, né? Sem querer tomar o lugar da mãe, né? E entender e fazer dessas crianças, né? Meus amigos, né? Eu acho que esse foi o maior desafio, pegar duas crianças e compartilhar e reinar uma uma confiança em nós, nas relações nossas, né? Independente se fosse criança ou não, havia uma relação de confiança. Então eu acho que foi o maior desafio, porque o ser humano precisa disso. Todo ser humano é carente. Eu acho que quando você, independente de idade, né? Você abre o seu coração e tem um relacionamento, principalmente o ser humano, que é a coisa mais, é a obra mais preciosa do Criador. Se você tem essa relação, né? Ele parecia ser difícil, né? Hoje eu olho no retrovisor e vejo que maravilha, porque nós compartilhamos, nós crescemos juntos, né? E, na verdade, aquilo que seria o grande desafio, na verdade, eles também me ajudaram a me reeducar. Eles me reeducaram também. Então, a Camila e o Roco, eu acho que, para mim, é um desafio em que você prova, coloca o seu coração e sua sensibilidade para poder reinar nessa família, os três, com voz, com decisão. Então, eu acho que é isso que faz com que o ser humano seja essa obra-prima, né? Essa obra-prima é a dignidade e nasce dentro de casa. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que esse bate-bola, essa relação, esse relacionamento, para mim, foi um dos momentos mais preciosos, mais sublimes. Você se emociona, né? Me emociona. Porque você pergunta o desafio, o desafio é esse. Você entendeu? Onde você se entrega, né? Você não é o senhor verdade. Né? Lendo engano, aquele adulto que pensa porque ser adulto é o dom da verdade e vai falar para uma criança, faz isso, deixa eu fazer aquilo, não, nada. Dialoga. Você também tem erros. Obrigada. De nada. Um beijo. Bom, Áurea também está nesse filme Prova de Coragem. Conta um pouquinho, quem é o seu personagem? Eu interpreto a Nayara, que é uma mulher que eu tenho muito orgulho de estrear no cinema, que é o meu primeiro longa-metragem. A Nayara, quando ela reaparece no filme, ela traz consigo toda uma história com o protagonista, que é interpretado pelo Armando Babaioff, que é o irmão. E quando ela aparece, ela traz consigo as paixões que eles viveram na infância e vários fantasmas, né? Então é um personagem... Bafa, não vamos contar, não, não vamos contar, não. A pergunta é que não me deixa calar. Você, normalmente, você tem que fazer escolhas, né? Qual foi a escolha mais difícil para você? Nossa, é uma perguntona. Eu acho que a escolha mais difícil é você, dentro desse personagem, pelo menos, é dar o máximo possível de verdade e integridade. Porque, no meu caso, a Nayara, ela me pareceu uma mulher muito forte, muito íntegra. Então, para mim, foi uma escolha de trazer a verdade, a simplicidade. Tanto que, no filme, eu não uso maquiagem, eu estou sempre com o cabelo super natural. Então, isso foi difícil, né? A gente sempre pega na vaidade. Ai, meu Deus, o diretor não quer que a gente use, nem pode. A gente fica louca, né? É, mas eu acho que o resultado está bonito. Então, venham assistir, dia 5 de maio, estreando em cinemas, Prova de Coragem. É um filme muito delicado e está bem bonito. Ô, lourinha bonita, linda, maravilhosa. Você é carioca? Sou paulistana. Mas você já, teu coração já bate pelo rio, né? Com certeza, eu já estou aqui há muitos anos. Adoro essa cidade. Estou muito feliz de estrear o filme aqui também. Justamente. Como é que você compôs esse personagem? A Adria é uma artista plástica e tem um relacionamento de muitos anos. E está em descompasso com o marido dela. Então, é um filme que fala sobre relação, sobre escolhas, sobre coragem. Você já teve que demonstrar, não, e falar, ai, eu tenho que dar essa prova de coragem para ele ou para ela? A gente está sempre tendo que dar prova de coragem. Não para os outros, mas para nós mesmos. Então, a vida é isso. A vida é feita de escolhas. A vida é feita para você ter coragem. É, não dá para ser, para ser, para ter muitos medos. A gente pode se permitir ter medo, mas um medo que seja motor e não que te paralise. Com certeza, parabéns, com certeza. Muito obrigada. Sucesso no filme. Muito obrigada. Cinema, vamos lá. Prova de coragem, já 5 de maio em todos os cinemas. Ouviram? Vem, vem, vem. Gente carioca, vem gente do mundo todo, não, brincadeira, do Brasil. E bom, é uma prova de coragem chegar até aqui. Abafa! Já dá para sentir, né? Já senti. A vida é feita de escolhas, né? Isso. E eu acho que essa é a maior prova de coragem que a gente pode ter. Não é fácil você escolher, decidir qual caminho tomar, as opções, as decisões que você tem que tomar para a sua vida. Até porque a gente está falando de vida. E esse filme fala disso. Quando as pessoas perguntam, às vezes, que talvez a maior dificuldade que eu tenha tido nesse filme tenha sido fazer as cenas de escalada, porque é o esporte que o personagem pratica no filme. Eu falo, não, talvez seja viver. Viver é a maior prova de coragem. Essa é a nossa maior dificuldade. Acho que é por isso que as pessoas vão conseguir se reconhecer no filme. E você, para chegar até esse personagem, tem uma história. Me conta essa história. A minha história como ator, o que eu ralei para chegar até aqui, mas são montanhas e montanhas escaladas por dia. Não é fácil. A gente sabe a dor e a delícia que é escolher essa profissão. Eu sou um operário. Eu não sou uma celebridade, eu sou um operário. Eu carrego os cenários que eu preciso. Eu produzo as minhas coisas. Eu faço projetos. Eu sento no computador e faço edital. Eu traduzo peças de teatro quando me interessa fazer. Então, são dias e semanas e anos investidos. Muito estudo, muito trabalho. E é o que eu gosto de fazer. E é um desafio atrás do outro, né? Sempre. É uma prova de coragem diária. Bom, eu sempre dou minha prova de coragem. E você, Resc? Você já deu sua prova de coragem hoje? Seram Moraes, diretamente do Leblon. Pra você, Resc. De Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio.